Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para vocês de como cultivar orégano, então vem comigo! A primeira dica para cultivar orégano é plantá-lo em terra rica em matéria orgânica, uma terra bem soltinha, bem drenável e olha só o exemplo dessa terra aqui pessoal, bem queimadinha, bem pretinha, ideal para o cultivo do nosso orégano. Segunda dica, o orégano precisa de sol constantemente, no mínimo de 2 a 3 horas de sol pleno por dia para o seu desenvolvimento. Seira dica, a rega do orégano deve ser constantemente e com bastante abundância, o orégano adora ficar com o solo molhado. E a quarta dica, para a colheita do orégano você deve cortar os galhinhos da planta para poder desidratar e consumir. Muito fácil e prático. Quinta dica, utilize um adubo de qualidade. Eu utilizo o da Vital, gota a gota, temperos. A liberação dele é lenta e dura por 15 dias. Cada ampola contém 32 ml exclusivas para qualquer tipo de tempero. A sua liberação é lenta, ou seja, nada de matar o seu tempero por excesso de adubação e ela dura por 15 dias. E é só cortar a pontinha da ampola e inserir de 2 a 3 centímetros no vasinho do seu tempero. Pessoal, essas foram as 5 dicas que eu separei para vocês sobre o cultivo do orégano. E lembrando também que alguns temperos têm os mesmos cuidados. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!